E aí galerinha inscrita no meu canal, tudo bem com vocês pessoal? Tudo joinha? Galera gente fina, galera gente boa, beleza né? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou dar uma dica aí, né? Primeiro eu vou responder, tá? A pergunta aí de um amigo, tá? Até esqueci o nome dele, tá? Que ele fez aí galera, é... Qual que é esse bico aqui, tá pessoal? De que carro que é esse bico, né pessoal? Pode ver que aqui tem o chicotinho que alimenta ele, né? E aqui está o bico, né pessoal? Que vem, que pega a vazão de combustível lá do retorno, né? Que vai pro tanque, né? Esse bico aqui galera, eu comprei num desmanche, tá pessoal? E lá no desmanche, o cara tirou esse bico aqui galera De um golbolinha antigo, tá pessoal? Acho que é 99 mais ou menos, né? 98, né? Da linha Volkswagen, tá pessoal? É um gol antigo Uma dica que eu vou dar galera Pra quem está fazendo vapor de gasolina com o segundo ou o quinto bico No meu caso aqui foi o segundo Porque meu carro é monoponto, é um bico só Então com esse aqui dá dois, né? Segundo bico Que é o seguinte pessoal Utilizar esse bico de carro 1.0, tá pessoal? Utilizar bicos de carro 1.0 Não importa a marca Pode ser da linha Fiat, da linha Chevrolet, da linha Ford Da linha Volks Mas que seja 1.0, pessoal Sabe por quê? Porque a vazão de combustível, pessoal Vai ser menor Esse bico aqui é de um carro 1.0, tá? É do Gol 1.0, tá? Então ele tem uma vazão de combustível menor, tá pessoal? Na hora que pulsa, né? Que abre, né? Que vem o pulso lá do bico original Aqui pelo fiozinho aqui, galera Tá? Então Ele abre e ele tem uma vazão menor, tá pessoal? Assim Não injeta tanto combustível na linha que vai ser adicionado No meu caso tá na linha do canister, né? Tem uns carros aí que os caras tá colocando no mangote aqui mesmo, né? Eu até pensei em pôr aqui Mas eu não quis porque não suga tanto igual na linha do canister, né? No meu caso deu mais resultado na linha do canister, né? Como aqui tem o T, vocês estão vendo que vai pra lá Tá até um pouco amarelo aqui, né? Vou ver se eu ponho um filtro aqui, galera Pra filtrar um pouco mais esse ar que tá indo pra lá, né? Porque tá acumulando um pouquinho de corante Eu sei lá o que é isso aqui, de gasolina, né? Mas beleza Então, galera Essa é a diquinha, tá? Utilizar bicos de carro 1.0, tá pessoal? Porque carro 1.8 e 2.0 Ele tem uma vazão maior, né? Quando abre o biquinho ele tem uma vazão maior Então não vai adiantar muito Os bicos originais do carro Vamos supor Se a pessoa pôr um bico com uma vazão maior Não vai adiantar muito Os bicos do carro original Economizarem E o daqui Que é o bico auxiliar Fica jorrando Gasolina aqui pra admitir mais lá Então o carro vai gastar igual, né? Vamos supor Então jogando menos aqui, né? Olha o pouquinho que tem aqui, pessoal Não passa disso, tá? Então jogando menos aqui Vai gastar menos, né? Beleza? Então esse é o diquinho Ah, como vocês viram Eu fiz uma mudança aqui, tá pessoal? Eu tirei uma mangueirinha que ficava aqui, né? Eu passei pra cá Né? Passei por aqui, né? Vem por aqui Passei por aqui Joguei aqui na frente do carro Bem na grade aqui, pessoal, tá? Por quê? Porque aqui quando anda Já bate o ar frio, né, pessoal? Do jeito que tava aqui Né? Com aqui só aquele pedacinho De mangueirinha aqui É... Tava chupando o ar quente Aqui do cofre do motor, tá, pessoal? Porque aqui no cofre... Tava chupando o ar quente E...